E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar Seto Corsa com o meu Abarth 595SS Vamos lá nesse carrinho bacana, vamos nesse carrinho bacana Esse é o Abarth, Abarth, é um carrinho pequenininho, esse carrinho me lembrou aquele que tem um carrinho que tem no circo Que sai lá uns 50 palhaços de dentro dele, então é esse mesmo cara Olha o som desse carrinho, que delícia É muito bom, senhor, é muito legal Sai da frente que eu tô passando, sai da frente, sai, 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 sai Vamos lá, estou em terceiro lugar, aqui no circuito de Silverstorm Olha lá, o outro já me passou Bora, bora, anda trem, anda trem Sai, 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 sai Uhul, sentiu, ó, sentiu a derrapada É, meu camarada, aqui eu dou Drift também, eu dou Drift Eu dou Drift, não é Drift não, é Drift Aeee Terceiro lugar, o cara tá aqui na minha cola Bora, corre bichinho, corre bichinho Eu não sei se eu chamo de baratinha ou de bisourinho Bora bisourinho Porra, não sei nem em qual posição que eu to Tô perdido Tô perdido Em segundo lugar Bora, vambora, 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 corre, corre Sentiou o gritinho do carrinho? O bisourinho? O bisourinho é sinistro, rapá, tá pensando o que, mano? Bora, corre, bora, acelera, solta o turbo Bora, 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 bora Virou, 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 virou Esse cara é muito bobo, mano Vou tentar pegar o primeiro Será que eu consigo pegar o primeiro lugar? Última volta agora Aqui no meu piso, hein Ó o bichinho corre, hein, mano O bichinho é sinistro Vai, 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 vai Ah, segundo lugar E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe o seu like e o seu comentário Também tem o canal parceirão do Luan Que é o AP Gameplay O link está na descrição E até a próxima aqui do canal do Luan Gamer E é isso aí e 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 aí Tchau, tchau.